Bom, eu sou Raul Matsuyama e nós somos a Nova TV Canal 14 e esse é mais um plantão Nova TV ao vivo pro Brasil e o mundo. Ao meu lado o Marlon que é campeão do MMA e nós temos aí uma bela informação do Marlon que está de férias aqui no município de Nova Friburgo, ele vive nos Estados Unidos e através da Nova TV Canal 14 de forma exclusiva, o Marlon Moraes vai passar aí esse convite a todas as pessoas do município de Nova Friburgo, a todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro e também para os outros estados porque a Nova TV está em todos os estados aqui do Brasil e pelo mundo afora, como disse a princípio. É um belo dia hoje, sexta-feira, e esse convite envolve aí uma ação social. Marlon, em primeiro momento, obrigado em nome da Nova TV Canal 14, nós estamos ao vivo agora aqui da Praça do Suspiro, num local que mostra e demonstra a força do povo brasileiro, tivemos uma tragédia em 2011 aqui, uma tragédia climática e a partir daí as pessoas perceberam a força de vontade, a determinação das pessoas de Nova Friburgo e você é um exemplo vivo dessas pessoas que vivem aqui na cidade. Obrigado. Ah cara, eu fico feliz de poder voltar para o Friburgo e ver que o Friburgo está melhorando, né? Está no eixo, essa pracinha mesmo aqui do Suspiro, quando eu saí de Friburgo, eu saí de Friburgo no dia 20 de janeiro de 2011, então foi um pouquinho depois da tragédia, então estava totalmente destruída a cidade inteira e hoje em dia eu estou voltando aqui, a cidade está mania, está bacana, a cidade é gostosa e é um dos melhores lugares do mundo para se viver Friburgo. Como é que está sendo a sua estadia aqui? Você chegou recentemente na cidade, já mais uma vez ajudando com essa ação social, mas como é que está sendo a sua passagem aqui? Quanto tempo você pretende ficar? Ah cara, foram poucos dias, eu vou ficar aqui duas semanas, mas foi muito bom, cara, eu vim para cá para ficar com a minha família, para aproveitar os meus pais, para estar trazendo meu filho, também eu tenho um filho de dois anos, para conhecer mais a família dele, mais a cidade de onde o pai dele é, e está sendo legal, porque a gente está aproveitando, passeando, descansando, e eu já sei que já já vou ter mais uma luta lá, então o descanso está acabando e a hora de trabalho já está chegando. Bom, você é um guerreiro e nós sabemos aí que foram muitas lutas durante a sua trajetória na MMA, foram 18 vitórias, 8 por nocaute, então o Friburgo está realmente muito bem representado. Ah, é, Friburgo tem muitos atletas de luta, você já sabe, tem o Edson Barbosa também no UFC, que dá show, que é um cara que me ajudou muito para ir para os Estados Unidos, que, na minha opinião, é um dos melhores do mundo também, tem a galera lá em Os Emirados que vive do Jiu-Jitsu, tem o pessoal do Jiu-Jitsu também dos Estados Unidos, então eu diria que a luta é uma das formas do Friburguense vencer na vida também, e é um caminho, entendeu, de disciplina, de aprendizado, respeito, então um exemplo disso é o Judo também, o Friburgo tem um Judo muito forte, e eu diria que o Judo aqui de Nova Friburgo não teve ainda um, teve um grande atleta, mas assim, não teve tantos, porque o Judo ele é um esporte preparado para a vida, então é muito bacana, eu aconselharia aos pais que coloque sim seu filho numa arte marcial, porque é um caminho de vida, entendeu, você fazendo um esporte como Judo, Jiu-Jitsu, o próprio Muay Thai, Taekwondo, você vai estar colocando seu filho num esporte que vai ensinar ele os valores sobre respeito, disciplina, então isso vai ficar com ele para o resto da vida, se ele for um empresário, um homem de negócios, ou então se ele for um atleta, não importa, o que importa é formar um cidadão. É, e vocês com certeza, os dois são um exemplo aí para o pessoal do Bairro de Olaria, do Cordoeira também, né, que é o seu berço, e Nova Friburgo com certeza está muito bem representado no MMA. O seu pai, né, tem um programa de televisão, né, o Resenha Esportiva junto com o Leandro, e nós percebemos que ele teve mais uma grande felicidade na virada do ano, no último dia do ano de 2016, na dia 31, mais uma vez o filho aí, um dos filhos, né, deu um grande exemplo aí, vencendo uma luta, como é que foi aquela luta para você? Ah, foi uma luta bacana, foi uma preparação muito difícil, algumas pequenas lesões, foram seis meses de treino para aquela luta, e eu estava muito preparado, a gente estava preparado para uma luta muito dura, e a luta foi mais ou menos como planejamos, a luta começou, eu acabei conseguindo impor o meu ritmo, usar o meu boxe, a minha velocidade contra o meu adversário, tentando misturar um pouco as artes marciais ali, e acabou que o meu adversário, eu diria que sentiu um pouco o ritmo da luta ali, e aconteceu uma lesão, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, mas na luta eu vinha bem, eu vinha mostrando que realmente eu ia vencer, mas tudo pode acontecer numa luta, mas até aquele momento eu senti que eu estava na frente naquela luta. Bom, para você que está assistindo a nova TV, que ligou a televisão nesse momento, nós estamos aqui na Praça do Suspiro ao vivo, do Brasil e do mundo, e conosco um representante do MMA, o Marlon Moraes. Essa é uma entrevista exclusiva, ele está aqui a passeio, mas de forma muito gentil, ele aceitou o convite da nova TV Canal 14, e a partir desse momento o Marlon quer fazer um convite para um evento social que acontece no centro da cidade, é isso Marlon? Exatamente, o principal objetivo desse evento é de arrecadar alimentos, e estar ajudando as pessoas que realmente precisam. Eu vim aqui agora fazer essa entrevista, saí da minha casa, tomei um café, graças a Deus, mas hoje teve muita gente que levantou, teve muito pai que abriu o armário e não tinha o que dar para os seus filhos, então eu estou tentando fazer a minha parte e usar o esporte para a minha cidade e para que as pessoas possam estar tendo um suprimento, pelo menos que seja por um tempo, entendeu? Eu vou tentar unir minhas forças, procurei amigos, pedi ajuda, porque sozinho é muito difícil, tem muita despesa para colocar um evento como esse, eu não vou citar aqui nem os patrocinadores agora, porque eu sei que todos eles fizeram mesmo para ajudar, mas eu liguei para a prefeitura, fui bem recebido, fiz o pedido de ter um espaço e fui atendido de prontidão, então eu queria agradecer também, assim, agradecer a prefeitura porque podia ter muito bem não me atendido, como outras vezes eu tentei e não fui, entendeu? Eu nunca tive apoio nenhum, assim, de prefeitura e eu fiquei feliz de ter sido atendido e espero que eles estejam dando continuidade nesse meio de vida que eu diria que é a arte marcial, porque hoje eu diria que tem uns 20, 40 atletas de Friburgo espalhados pelo mundo vivendo desse esporte, então espero que continue, cara, que seja feito um trabalho e que continue. Então agora eu quero fazer o convite para o evento que vai ser na Estação Livre, a antiga rodoviária urbana de Nova Friburgo, próximo à praça, é bem fácil de chegar lá, próximo ao Friburgo Shopping, o evento vai estar começando 10 horas da manhã, de sábado, que é amanhã, e a gente vai fazer um seminário de técnicas, a gente vai estar conversando lá com o pessoal, passando um pouco das nossas histórias lá, e depois eu vou estar lá para tirar foto com todo mundo, o cinturão também vai estar lá, é um cinturão novo, maneiro, então eu vou estar lá, deixar você ver o cinturão, pegar, tirar foto, fazer o que você quiser, só não pode levar embora. E também vamos estar dando camisas lá, brinde para vocês, camisas do evento, vai ser um evento bacana, e Friburgo é uma cidade pequena, a gente não tem muita coisa, então vamos tentar mexer aí com essa cidade, vamos tentar levar bastante gente lá, avisar o máximo de amigos que você tiver, mais uma vez, vai ser sábado, 10 horas da manhã, na Estação Livre, a antiga rodoviária urbana. E eu queria agradecer aí a Nova TV por estar abrindo as portas, a Nova TV vem fazendo um trabalho legal, e meu amigo aqui que veio aqui, 8 horas da manhã também, 8 horas da manhã para sair essa informação, não é fácil não. Então, Nova TV, muito obrigado pelo espaço, eu sou o Marlon Moraes, e mais uma vez eu estou aqui, e estou muito feliz de estar falando com vocês. Obrigado, sábado, 10 horas da manhã, rapaziada. Bom, essa é a Nova TV ao vivo aqui do Suspiro, eu sou o Raul Matsuyama, e é mais um plantão da Nova TV. Com a gente o Marlon, que é um exemplo, é uma pessoa extremamente dedicada, disciplinada, porque envolve as artes marciais, enfim, o equilíbrio emocional, e demonstrou que está aqui para ajudar o nosso município mais uma vez, como faz no exterior, através do MMA, através das lutas que participa, e através das informações também que passam do povo brasileiro de Friburgo. Bom, Raul Matsuyama aqui do centro da cidade, voltamos agora com a nossa programação normal.